Vamo lá Vamo lá Cuidado aí hein Legal aqui hein Ser gelado a água hein Tem peixe aí na grana Que louco hein velho Pô cuidado aqui que essa porra escorrega Pra lhes ver hein Olha quase eu caí de bunda aqui já Não tem Ah pequenininha Aqui eu vi É bom hein no calor Pra nadar assim mano É velho Entrava nessa porra aí mano Ai você acha que não Da hora Eu encontro a bala na pedra lá Isso aí da bala E ali fi ó Ali daquela pedra É um cano Pronto Ó que grande hein mano Ó que grande hein mano É um cano Vamos ver se tem peixe aí É um cano Tem que um cano Tem que um cano